O Zika vírus é um vírus conhecido há muitos anos, há mais de 60 anos. Então ele é um vírus parente do vírus da dengue, da febre amarela, de uma série de vírus. Ele causa uma doença muito parecida com a dengue. Do ponto de vista clínico, ele é uma doença bastante tranquila, uma doença bastante rápida. É uma febre com mal-estar geral, dor muscular, dor nas juntas, dor de cabeça, uma vermelhidão pela pele, umas manchas vermelhas pela pele. Algumas pessoas têm diarreia, mas costuma ser uma doença que dura 4, 5 dias e a pessoa já a cura espontaneamente. Além de ser transmitido da mesma forma que o vírus da dengue, ele é transmitido principalmente pela picada de mosquito, o Aedes, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, transmite o chikungunya, ele também pode ser transmitido por uma forma sexual. Também, embora a gente não saiba a real importância disso, ele pode ser transmitido pela transfusão de sangue e ele pode também ser transmitido da mãe para o nenê, seja muito próximo ao parto, seja ali perto do nascimento da criança, seja através da passagem pelo canal de parto ou até mesmo pela amamentação. Não existe uma vacina. Como eu falei anteriormente, esse é um vírus que era muito pouco conhecido e ele só adquiriu mais conhecimento de poucos meses para cá quando a gente viu que ele podia dar uma epidemia, um surto maior, que ele podia dar essa forma de síndrome de Guillain-Barré que preocupa mais e principalmente a microcefalia. A primeira medida, então, é conversar com o seu médico, ele vai fazer uma avaliação através de ultrassom, principalmente, para ver se ele consegue fazer o diagnóstico dessa microcefalia. Em alguns casos, o médico vai achar necessário fazer a punção do líquido amniótico para fazer o exame no líquido amniótico. Muito provavelmente, uma grande parte das mulheres que têm zika vírus durante a gestação não vão transmitir a infecção para o feto. Dependendo da semana de gestação, existem remédios que podem ser tomados e remédios que não podem ser tomados na gestação. Então, é seguir muito de perto as orientações que o seu médico deu, não fazer automedicação, deixar o médico orientar o que essa mulher pode tomar para que não ocorra um risco adicional para o seu feto. Se a gente raciocinar com base em outras infecções que as mulheres podem ter durante a gestação e os efeitos no feto, provavelmente o primeiro trimestre é o período que a gente tem que ter maior preocupação. Porque no primeiro trimestre da gestação é quando ele forma todos os órgãos. E a partir do primeiro trimestre, ele começa a crescer os órgãos que já foram formados. Então, esse período inicial de formação é aquele que é mais vulnerável, que pode acontecer mais problemas. Aquelas mulheres que estão pretendendo engravidar, ou aquelas que estão no começo da gestação, especialmente no primeiro trimestre, deveriam evitar frequentar lugares em que a gente sabe que tem a infecção. Também é importante, e isso eu diria que para todas as fases da gestação, por enquanto, usar repelente. Evitar sair nos horários do dia em que o mosquito pica mais. O mosquito pica principalmente até mais ou menos 9 horas da manhã e depois das 5 horas da tarde. O mosquito não gosta de muito calor. Então, é muito importante as grávidas olharem a sua própria casa. A gente sabe que as pessoas são picadas principalmente dentro das suas casas. Então, passar um pente fino em casa, ver se não tem nenhum lugar em que a pessoa possa ter crescimento de mosquito, uma pocinha d'água, uma tampinha de garrafa pet, uma bromélia, alguma coisa assim. Qualquer lugar que imposse água, esse mosquito é terrível. Ele cresce em qualquer cantinho.